Oi turma, estamos aqui de novo nesse cantinho maravilhoso! Gente, tô muito feliz, é tudo aqui, tudo nosso, tudo de casa e deu esse pimpimpimpim aqui no canal pra vocês. Enfim, o vídeo de hoje é uma pedida que é o seguinte, tanto para grávidas quanto para mulheres não grávidas também, ele vai ser uma inspiração ótima, por quê? São 10 looks essenciais para as grávidas usarem, só que todas as peças, elas podem ser usadas tanto depois quanto antes. Muitas delas estão lá no meu armário, não é nada específico, mas a combinação ajuda a valorizar o shape maravilhoso de gravidíssima que ficamos, né? Então bora dar uma olhada para ver os 10 looks que eu separei e as peças que são essenciais, porque muitas vezes eu vou mostrar, por exemplo, um vestido preto de malha, mas se você ama a cor, pode ser o seu vestido verde de malha. A ideia é te mostrar uma composição com vestido que você pode fazer de diversas maneiras diferentes. Bom, o primeiro e simplérrimo é um vestido ou de tricô ou de malha midi. Por que eu falo midi? Porque os vestidos seus que são meio curtos ou no joelho, ele vai virar blusa, minha amiga, ele vai virar aquela camisetinha básica que chega quase no bumbum depois de um tempo. Se você for que nem eu, que vai ter uma barrigona, tá? Isso vai de mulher para mulher, eu tenho amigas que não tiveram barrigona, então talvez não. Mas se o vestido é mais curto, ele vai subir, não tem jeito. Então por isso que eu falo midi, para você poder ficar confortável, sentar, levantar, essas movimentações são um pouquinho mais difíceis. Eu escolhi aqui um listrado com fundo preto e listra branca. Eu vou mostrar tanto o vestido liso quanto o listrado. Eu acho muito legal você ter um mais justinho estampado. Pode ser uma estampa miudinha que fica muito legal também, ou as listras e geométricos que são muito legais, tá? Por quê? Você pode abusar, usar e abusar de cores e texturas nesse vestido. Então você usa um dia com colete jeans, com uma camisa jeans, com jaqueta jeans. Você pode usar com cinto de couro, que nem eu tô aqui, e com uma bolsa colorida. Você pode usar só ele sozinho e com um sapato coloridão. A ideia aqui é, ele é neutro para você brincar com textura e cor principalmente. O couro é o que eu mais gosto, então assim, eu quis usar aqui a bolsa vermelha para mostrar para vocês como dar um up naquele look basiquinho, que é um vestido listrado. Bom, o segundo é o bom e velho vestido preto. Aí eu posso contar uma coisa engraçada, gente? É assim, eu sempre fui aquela pessoa que imagina usar vestido bandagem, zero minha cara. Vestido justinho? Não. Pode ver, antigamente não usava nunca. E eu sempre olhava as grávidas e falava, Será que eu grávida vou usar vestido justinho? É, filha, mordei. É óbvio que eu mordei a língua. É óbvio que eu mordei a língua. Não é só tô como eu tô usando, como tipo assim, a única coisa que eu quero usar. No dia de frio eu falava, ai, cadê minha calça? Já tá lavando ou não? Porque eu queria colocar o vestido justinho com a minha calça, entendeu? Que era a coisa mais prática do mundo. Enfim, ele é sim muito prático. E também para quem não tá grávida e gosta desse estilo bandagem, ele é prático para você jogar outras coisas juntas. Então eu montei de três maneiras diferentes, tá? Primeira maneira, eu tô só com um cinto, que é o destaque, na verdade, do vestido, que eu achei bem legal a gente poder mostrar o cinto. E combinei com uma bolsa bucket, que continua super em alta. E um sapato de onça, um tênis, que eu amo. A onça voltou com tudo. Se você ainda não viu, corre no vídeo de Animal Prints, que eu já fiz com a cara do verão, pra vocês darem uma olhada e se inspirarem no Animal Prints. Enfim, que trouxe textura e estampa pro look, que é muito legal também, porque é um look neutro. E não precisa ter medo de combinar o cinto é prata, o sapato vai meio pro bege. Coordena, tá? Dourados e pratas vão super bem, não tem problema nenhum. Na segunda opção, eu usei um ex-vestido meu, que não fecha mais, como coletão. O legal desses vestidos bem justinhos que a gente usa midi, é que ele fica como se fosse uma blusa por baixo. Então você pode jogar um cardigan, um maxi colete, um trench coat por cima. O que eu acho legal aqui é você jogar coisas compridas, pra poder alongar tua sulheta, porque a barriga já vai dar aquele movimento aqui na cintura, entendeu? Então já que ela dá esse movimento, joga a coisa mais alongada pra poder ir até a sua perna, até o seu joelho. E não precisa ter medo de colocar sapato baixo ou sapato alto. Como você pode ver nesses dois looks, eu tô de sapato baixo. Tanto no camisetão ou no vestidão que eu coloquei, xadrez, tô com sapato baixo, quanto na camiseta que eu coloquei por cima, amarrei com um nozinho, camiseta colorida também, divertida. A fã que você adora fala, eu não vou usar mais camiseta, Mari. Coloca por cima, dá um nozinho e usa o vestido como se fosse uma saia. Também estou de sapato baixo, tênis, pra mostrar que dá pra você usar tranquilamente, fica confortável e bacana de maneiras diferentes. Bora pra legging. Sim, ela é super companheira. Agora uma coisa interessante, tá? Eu tava até comentando com as meninas backstage, que eu tinha umas leggings, tipo assim, a minha última legging, sei lá, acho que eu comprei em 1998, entendeu? E eu continuava usando porque eu amava aquele estilo corinho dela, etc. E rasgava e eu costurava dentro, e abria aqui e eu costurava a costura. E eu tinha preguiça de achar leggings novas, assim. Tanto que todo mundo sempre que perguntava, eu falava, gente, é acervo pessoal, que nem dizem por aí, né? Enfim, com a gravidez, eu tive que ir atrás de legging, principalmente pra caber um pouco melhor a barriga, porque a minha barriga é grande. Logo, foi ótimo porque eu dei uma bela renovada. As leggings de grávidas, elas são legais por quê? Você vai usar depois também, tá? Não precisa ter medo, tipo, ai, vou investir agora e não vou... Não. Ou, Mário, eu não tô grávida, mas eu quero a minha legging. Pode continuar usando essa legging. O que eu vou mostrar aqui é, a legging, ela é como se fosse um fundo branco, uma tela branca pra você pintar. Então, você pode abusar em cima dela, eu tô com uma regata preta e uma legging preta, e eu abuso em cima de diversas coisas. Então, tem uma reunião mais chique, eu jogo um belo blazer, e o legal do blazer é que ele também é a cintura silhueta, porque ele tem um recorte ali, chiquérrimo dele, e um escarpão, ou um sapato com bico fino. Pode ser tanto com salto bloco, como eu tô, quanto sem o salto bloco, mas o bico fino ajuda a alongar a sua silhueta e ficar chique também. Então, pra um dia mais sofisticado, joga essas peças mais com cara de escritório. Pra um dia mais despojado, daí vem o maxi cardigan de novo, que eu mostrei pra vocês. Não precisa ser até o pé, não, mas é que eu tô meio viciada até o pé, como vocês sabem, né? Pode ser só um cardigan mesmo, até o quadril, até a cintura, mas um cardiganzão que é bem legal, com um tênis, que você fica confortável pra ir no cinema, pra fazer evento de interforo, parque, vai visitar a família, porque a legging e uma regata longa, elas ficam como se fosse o pano de fundo pra você usar e usar do que você já tem no seu armário. Falando em essenciais, é lógico que não podia faltar o bom e velho jeans, mas aí, gente, essa foi uma investida que eu dei mesmo. Muita gente perguntou, Mari, o que você realmente investiu? No vídeo de enxoval, se quiser também, clica aqui, a gente vai deixar o link do link de enxoval aqui. No vídeo de enxoval, eu mostrei a minha única compra online que eu fiz, que foi calça jeans de elástico. Mas assim, não é que valeu a pena, valeu muito a pena. Eu uso demais essa calça jeans. E uma coisa interessante é, se você, às vezes, não quer comprar e gastar, com certeza você tem amigas grávidas. Então, por exemplo, eu tenho essa, aí tem uma amiga que tava grávida e agora acabou de não estar mais grávida, e ela já me mandou mais duas delas, uma flare e uma skinny hat. Então ainda vou poder abusar da delas agora. E a minha, depois eu já vou emprestar pra outra amiga. Então o legal é que uma vai investir, mas vai trocando entre amigas, primas, vizinhas. Sempre tem essa troca que é maravilhosa. E ajuda muito você a sair só da legging do vestido, tá, gente? É gostoso você colocar uma calça jeans, você sentir aquela coisa meio assim, enfim. Bom, então já que você tá com belo jeans, pra quem... É que eu adoro umas tabaranguitas, então eu tenho usado coisas justas. Mas eu sei que tem gente que não ama ficar usando justo. Então esse jeans da grávida, tal, com uma bata por cima, fica super charmoso, muito legal. Se quiser, você marca com o cinto na cintura, se não, não. Eu usei um estilo bem mais, assim, sofisticado, que eu adoro falar, na verdade, que é o minimalista. Então eu tô com uma bata azul, com uma calça azul mesmo, mas você pode usar as batas brancas, pretas, vermelhas, laranjas, enfim. Essa cara de bata mesmo, que tem muita gente que ama usar gravidinha, né? Essa coisa meio bata. Outra opção do jeans... O jeans, na verdade, gente, é infinita, né? Eu fiz dois looks só pra não abusar demais, fiz mais os essenciais, que eu acho divertido, mas é usar um vestido por cima do jeans. Lembra que eu falei que os vestidos ficam mais curtos? Você pode tanto usar um vestido seu que ficou meio curtinho, como se fosse uma blusa por cima do jeans, que fica muito legal, quanto um vestido bem longo, como eu tô usando aqui, divertido, com uma cara da estação. Aqui eu tô com a cara do verão, porque a gente tá vindo pro verão, então com essas listras com botão frontal, uma cara de tendência mesmo, mas com uma calça jeans por baixo, pra ficar confortável onde você for, e também porque o vestido não tá mais fechando, né, turma? Então a gente faz essa cara como se fosse uma bata mesmo de vestido longo pra dar um quê a mais, uma sofisticada no look. Voltando pros vestidos, a gente tem o wrap dress, que é o da amarração, que ele é legal por quê? Porque você pode usar desde o começo da gravidez normal, só quando o busto começa a crescer, quando algumas coisas mudaram, tipo o quadril e peito mudou, então a estrutura já mudou um pouco, mas nem tanto. E até o final, porque a barriga tá crescendo, você só vai aumentando aquele nó que você tava dando, entendeu? Só vai abrindo um pouquinho mais o nó, e o decote também vai abrindo um pouquinho mais. Mas é um vestido muito confortável de se usar, e fica muito chique e elegante também. Aqui eu usei um meu das antigas, pra vocês verem, ele ficou um pouquinho mais curto, mas eu adoro porque ele é muito confortável, ele é azul clarinho, você pode usar desde um tênis, até um salto alto, que fica bem bacana. E por último, a saia midi. Saia midi, tanto evazê, quanto mais justinha, eu tô usando e abusando das minhas lápices, que eu tava lápices, lápices, enquanto blá, as árvores somos nós, vamos lá. Eu tô usando e abusando da saia lápis, porque ela ajuda a delinear o corpo, e por incrível que pareça, muita gente falou, nossa, Marcia, parece mais uma da manhã. A minha barriga, ela é muito grande, tá? Ela é grande, minha médica, ela é grande. Só que como eu tenho ajustado ao corpo, ajuda a alongar a silhueta, então a saia lápis aqui, por exemplo, eu tô de branco, com uma blusa branca, então um monocromático, que pode ser vermelho, azul, laranja, a cor pra você amar, tá? Não tem problema. Um monocromático, que já ajuda a alongar a silhueta. Com uma saia de tricô, um pouquinho mais firme, lápis, que ajuda a alongar também. Eu combinei com uma jaqueta jeans por cima, pra dar um toque a mais. Combinei com um sapato, mas você pode usar com um tênis, você pode usar do jeito que você quiser, que fica super divertido. Aqui é legal você jogar textura também, se quiser. Então um animal prints, pelos, penas, o que você quiser jogar de textura aqui, franjas, fica muito legal também, porque você vai estar monocromática, e a saia midi, ela é muito companheira desses nossos dias, viu? Bom, como vocês puderam ver, aqui tem 10 looks essenciais pra grávidas, pra mostrar que, na verdade, dá pra você combinar uma peça, uma com a outra, ter de diversas maneiras diferentes. Não é só a legging preta com a blusa preta, a gente dá pra gente abusar, tá? Quando você tá grávida. E todos esses looks, você pode usar depois de grávida também. Ou até antes de grávida. São inspirações de looks essenciais pra você mudar uma coisa ou outra, que sempre dá uma bossa a mais, com o que com certeza você já tem no seu armário, viu? Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Corre lá nas mídias sociais. Eu vou deixar também aqui todos os detalhes do vídeo, música, som, captação, edição, tudo aqui embaixo pra quem gosta de perguntar, tá bom? E também dá joinha se você gostou, e mande as dúvidas pra gente continuar fazendo vídeos aqui, que são soluções de dúvidas que mandaram pra gente, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.